Fala galera, Deus aqui, com a introdução de Squeeze, Plane & Spoon, do Techies. Um oroi de inteligência com um ataque a longa distância tem um dos modos de jogar mais peculiares do jogo, evitando estar perto de combates, mas é conhecido por armar armadilhas com uma grande variedade de minas. Sua primeira habilidade, Land Mines, faz com que ele plante até no máximo 20 minas invisíveis que explodem quando um inimigo chega perto, dando um level máximo 600 de dano por mina para inimigos perto e metade desse dano para inimigos um pouco mais longe. Ela tem 1.75 segundos para ativar. Cada mina tem 100 de HP e garante 64 de visão e podem ser destruídas, mas irão explodir e dar dano de qualquer maneira. Elas também não danham estruturas, passam através de uma unidade mágica e bloqueiam um spawn de neutrals. Quando a vigésima primeira mina é plantada, a mais velha irá explodir. A segunda habilidade, Stasis Trap, garante a possibilidade de plantar uma mina invisível com um tempo para plantá-la de 1 segundo, um tempo para ativá-la de 2 segundos e um tempo para ela explodir de mais 2 segundos depois que passar o inimigo. Elas tem 100 de HP, uma visão de 400 e no level máximo elas estudam por 6 segundos. Elas duram até explodir, forem destruídas ou passar 360 segundos do momento em que foram plantadas. Suicide Squad Attack. A habilidade assinatura do Texas faz com que ele se suicide, dando no level máximo um dano massivo de 1.550 para inimigos em uma área de até 200 dele e 500 para inimigos em uma área de até 500 dele. Essa habilidade é contada como Deny, portanto não dá XP nem Gold para o time inimigo, mas se o Tex matou alguém, ele ganha esse XP. O tempo de respawn é diminuído quando usado essa habilidade. O seu ult, Remote Mines, faz com que o Tex plante mais minas invisíveis. Dessa vez, elas só irão explodir quando o Tex mandar. Ele pode explodir uma por vez ou várias em uma área de 700. Demora 1.5 segundos para elas serem plantadas e mais 2 para estarem funcionando. Elas duram 480 segundos e no level máximo elas dão 600 de dano. Cada mina tem 200 de HP, uma visão de 900. Explodem se forem destruídas, mas não irão bloquear o respawn do Neutrals. Esse ult pode ser buffado com um Cepter assim, aumentando o dano de cada mina em 150 e o alcance da explosão de 500 para 700. É isso aí galera, obrigado por assistir e o vídeo da esquerda te levará para Phoenix e o da direita para o Terrorblade. Obrigado pelos joinhas e pelos favoritos. Se você gostou, compartilhe. Como sempre, desde aqui. E até a próxima. Uma. 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 Obrigado.